A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A estrutura de uma fachada na Avenida Cis Brasil está apresentando risco aos pedestres que passam no local. O prédio, que era a sede de uma loja, está fechado há pelo menos dois anos e agora a estrutura da placa está com diversas partes caindo. Sobre a calçada, muita poeira de ferrugem e pendurado sobre a calçada, barras de ferro, além de peças do forro de PVC que aparentam cair a qualquer momento. Uma parte da estrutura que sustentava a fachada inclusive já caiu. Nossa redação não conseguiu contato com os proprietários do prédio.